Quer saber onde estão os melhores preços do Paraguai? Então veja as promoções que estão rolando neste mês de outubro em Cidade Leste. Vale a pena conferir. Cidade Leste 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 Eu sou Felipe Martinez, aqui da loja Victoria Store. Nesse outubro, dia 17, fica ligado, dia 17 desse mês, a gente está lançando uma super promoção, até 90% de desconto. Fica ligado, aqui na loja Victoria Store, aguardamos você o dia 17. Legenda Adriana Zanotto 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 Para você ficar ligado nos melhores preços do Paraguai, é só você se inscrever em nosso canal. Até o próximo!